Nesse vídeo a gente vai estar criando vetores, no caso de três tipos, shapefile polígono, shapefile linha e shapefile ponto. Essa imagem que está aparecendo é um ortofoto do IGC, que é conectada ao DataGel, então para maior detalhamento eu aconselho a estar assistindo o vídeo 15, que é sobre WMS, para você poder estar conectando. A gente vai estar fazendo a classificação de uso e cobertura da terra por interpretação visual, por meio da vetorização de uma área no interior do mosaico da unidade de conservação Jurei Itatins. Então, para a gente iniciar, a gente vem aqui em DataSourceManager, a gente vem aqui em Vetor e aí, nesses três pontinhos, vai abrir uma nova janela e, no caso, eu já tenho aqui o gel package que seria do mosaico Jurei Itatins. Eu vou clicar, abrir, aí clica aqui em adicionar e close. Ele já apareceu aqui na tela, mas no caso, para ficar mais fácil a visualização eu vou estar mudando o estilo. Então, vocês podem estar ou clicando com o botão direito Propriedades, que aí vai aparecer essa nova janela, ou vocês podem dar dois cliques e também aparece essa mesma janela. Aí, aqui em Preenchimento Simples, em Cor de Preenchimento, eu vou mudar para Preenchimento Transparente. A cor do traço eu vou deixar preto mesmo, só que eu vou deixar a largura do traço um pouquinho maior e aí eu vou mudar aqui para 0,66. Aí, vocês podem dar um Apply, ok? Então, aqui já mudou. Para ficar mais fácil, para conseguir fazer o desenho, eu vou estar dando um zoom. Então, primeiro, com o botão direito aqui eu venho aproximar para a camada. Vai demorar um pouquinho para a imagem que está atrás, que é o WMS, carregar, porque ela é um pouquinho pesada. Então, aqui deu um zoom no mosaico da unidade de conservação. E agora eu vou estar dando um zoom para uma área um pouquinho mais fácil para a gente estar trabalhando. Então, nesse ícone de aproximar eu vou clicar e vou escolher a área que eu quero, que seria próximo a essa bifurcação. Demora um pouquinho, como eu já tinha comentado, para dar o zoom. Nesse trecho aqui eu vou estar dando um novo zoom. E aqui a gente já pode estar vendo o lago com algumas residências. Agora eu vou voltar para o ícone do mouse, que aí me permite deslocar o mapa. E aí agora a gente vai estar começando a criar os shapefiles para a gente começar o que a gente chama de vetorização. Então, aqui nesse ícone que é o nova camada shapefile, eu vou clicar. Vai abrir uma nova janela, chamada nova camada shapefile. E a gente vai começar fazendo o tipo linha. Então, aqui no nome do arquivo eu vou escolher linha. No tipo de geometria eu vou escolher aqui linha. E no caso eu vou deixar o EPSG mesmo como WGS84. Aí pode dar um ok. Então, se vocês virem aqui, já está criado. Pelo menos essa nova camada. Eu vou mudar a cor, porque para mim eu acho um pouquinho melhor. Vou deixar um pouquinho mais grossa. Então, aqui com o botão direito eu vou vir aqui em propriedades. Eu vou mudar a cor para o vermelho, porque eu acho melhor. E eu vou deixar aqui um 0,46. Pode dar um apply, ok. Então, aqui vocês podem ver que já mudou. E para a gente começar a digitalizar, eu vou vir aqui nesse lápis. Que é o alternar a edição, eu vou clicar. E aí ele vai abrir a opção de digitalização. Aí a gente clicando aqui em adicionar linha. Ele vai habilitar esse ícone diferente aqui na tela. Então, com o botão esquerdo eu vou adicionando a linha aqui. E vou, no caso, vetorizar o lago. Quando eu já estiver próximo, para poder finalizar, eu clico com o botão direito. E aí vai abrir uma linha aqui, que é o atributo de refeição. Eu vou adicionar o número 1 como ID. E aí clico em OK. Então, ele ficou, já desenhou. Então, só para garantir que eu não vou perder a informação, eu venho aqui em salvar edições na camada. E clico novamente no ícone de alternar edição. Pronto, eu já criei a minha primeira camada shapefile, que é do tipo linha. A gente vai estar fazendo esse mesmo procedimento agora para polígono e para ponto. Então, novamente, eu venho aqui em adicionar nova camada shapefile. O nome do arquivo agora eu vou escolher como polígono. No tipo de geometria, eu vou escolher polígono e vou dar um OK. Então, aqui também, já criou a camada. Agora, eu vou desabilitar a visualização dessa camada linha só para ficar mais fácil para digitalizar. Então, sumiu daqui. Eu venho novamente aqui em alternar edição. Sempre deixando selecionado qual a camada que você vai editar. Por exemplo, se eu deixasse a linha, não ia acontecer nada, porque seria como se eu fosse editar a linha. Mas não é isso que eu quero. Eu quero polígono. Então, eu seleciono camada polígono. Eu venho aqui em alternar edição. E ele habilitou já para mim poder fazer a vetorização. Aí, eu venho nesse ícone que é adicionar polígono. E aí, eu começo a desenhar as arestas do meu polígono. Depois que eu já terminei de adicionar... Por exemplo, esse X aqui significa que está tendo um... Como se fosse um cruzamento. Não pode ter isso em polígono. Então, se você apertar DEL, ele vai escolher a última coisa que você desenhou aqui. Bom, eu terminei as arestas e aí eu posso agora clicar com o botão direito e vai finalizar. Agora, eu aqui também adiciono um ID. Eu vou adicionar um aqui. Ok. Então, o meu polígono já está desenhado aqui. Para ter certeza que eu vou salvar tudo que está aqui na camada. Eu venho no ícone salvar edições na camada. E clico novamente no ícone do lápis que é alternar edição. Então, pronto. Eu criei aqui o meu shapefile polígono. Por último, agora a gente vai estar criando o que seria o ponto. Também, para facilitar a visualização, eu vou estar desativando essa camada. Só para eu poder deixar limpo aqui a tela. Novamente, eu venho aqui. É nova camada shapefile. E nome de arquivo eu vou escolher ponto. E o tipo de geometria que eu vou escolher é ponto mesmo que está aqui. Vou dar um ok. Já está criado aqui. E aí, eu venho novamente no ícone do lápis, alternar edição. E venho aqui na opção de adicionar ponto. Então, eu posso adicionar um ponto aqui no lago. Aí, eu vou dar um add 1. Essa casa talvez seja importante para a minha área de estudo. Então, eu posso também marcá-la. Posso marcar essa outra casa aqui. Três, enfim. Vamos supor que, para mim, esses três pontos são os suficientes. Eu dou um ok. E aí, novamente, eu salvo as edições que eu fiz na camada. E clico novamente em alternar edição. Então, eu já criei os três tipos de arquivo vetoriais. No caso, essas são as principais geometrias de arquivos vetoriais. Então, no trabalho de vocês, vocês podem estar escolhendo entre essas três para estar representando o que é importante para a área de estudo.